Eu vou mostrar aqui o Bolsonaro em pânico, tentando aliviar os ataques que ele fazia à democracia do Brasil. Olha só, primeiro ele descarta o Ricardo Salles, depois ele tenta aliviar os crimes dele. Vamos lá, Bolsonaro aqui. Ou seja, deu ruim. Hoje a ação para definir a data do julgamento da ação daquela reunião que o senhor teve com os embaixadores sobre a legislação eleitoral. Como é que o senhor recebeu isso? O que o senhor vai fazer? E o ministro Fachin, que estava no TSE, se reuniu também com os embaixadores. Agora que o pai do Fachin. Essa sua conversa com os embaixadores, dizendo para eles, tão logo o resultado das ondas apareça, seus respeitivos chefes de Estado reconhecem imediatamente o resultado das eleições. E a conversa do Fachin com os embaixadores, que é uma política privativa minha conversar com os embaixadores, ele falando sobre o sistema eleitoral brasileiro. Eu convivei os embaixadores, foram 60 compareceram, estava perto da imprensa, essa conversa nossa, e foi lê uma crítica, eu vou ter assistido. Foi um monólogo. Como era o nosso sistema eleitoral? E foi por aí. Não houve ataque à justiça eleitoral, foi mostrar como era, até perguntei lá se alguém tinha algo parecido, se eu repetir o país, não tinha. O país era bem baixo disso, e a conversa foi desse nível aí. Eu acho que foi o PDT, me trouxe uma informação, dizendo que eu não podia ter feito aquela reunião. Foi feita, aí é uma política privativa minha, contada com ação, tratada das questões externas, né? E aí o resto é só babaquice que ele começa a falar. É, no Brasil, ele tem intencionado que no Brasil, hoje em dia, tudo pode acontecer. O repórter pergunta se ele pode ser tornado inelegível. Ele fala, ah, tudo pode acontecer, sempre há o risco de tudo no Brasil, hoje em dia. Hoje em dia, ele vai entender como, ah, nossa, agora eu sou mais presidente, a coisa, as pessoas são perseguidas. É isso que ele tenta falar depois. Tá, aí você vê aí que, ele diz, não, o Fachin se reuniu com os embaixadores, isso é uma coisa do presidente, então eu fiz também reunião. Não houve ataques. Ele falou 40 minutos atacando as urnas. Tá gravado o negócio. A coisa foi tão feia que o Bolsonaro queria que o, que o então chefe do exército falasse depois dele, ou que o ministro da defesa falasse depois dele, e eles não falaram. Por quê? Porque ninguém aplaudiu o Bolsonaro. Então, eu lembro que na época, eu fiz vídeo aqui e tudo mais, mostrando, que o esquema era, o Bolsonaro ia falar uns 25 minutos, depois falava lá o general Paulo Sérgio. Tá, o Bolsonaro falou mais de 40 minutos, e o Paulo Sérgio entrou mudo, saiu calado, os embaixadores não aplaudiram, ficou um climão, o Bolsonaro saiu com cara de bunda, todo mundo ficou assim, o que acabou de acontecer aqui? O que é isso? Como é que chega um país, o presidente vai lá e fala isso? Em rede nacional? Não, em rede internacional. O que é isso? Pois bem. Aí ele diz que foi uma conversa. Pois bem, já já ele vai poder conversar com os comparsas dele lá na Papuda, ou lá em Banco 8, porque esse é o destino do Bolsonaro. Então ele tá aí se rastejando, tentando não ser preso, eu vou te avisar, não vai ter trégua, é óbvio que não vai ter trégua, nenhuma trégua. Então, prepara aí, Bolsonaro, e aproveita seus últimos dias de liberdade. Falou!